Alô, alô, moçada! Vamos continuar nossa conversa sobre as dimensões da sexualidade. Nos vídeos anteriores, nós já conversamos sobre as dimensões biológicas, sociocultural e afetiva. Hoje, falaremos sobre as dimensões éticas. Lembrando que é sempre muito importante conversar sobre essas dimensões acerca da sexualidade. Ela faz parte da nossa vida e da nossa saúde, desde o momento em que nascemos até a morte. E isso envolve diversos aspectos. Bom, a dimensão ética da sexualidade se refere à capacidade humana de se relacionar e envolve diferentes condições, como o amor, o afeto, a amizade e o respeito. Observe as imagens e pense. Qual é a idade dessas pessoas? O que elas gostam de fazer? De qual música gostam? Com quem moram? Que tipo de comida preferem? Todos nós temos vivências individuais e temos nossas preferências por música, comida, filme. E essas preferências justificam nossas escolhas e definem também nosso comportamento sexual. É muito importante falarmos sobre a sexualidade para elaborarmos princípios e valores que gerem que têm uma vida saudável e responsável, com cidadania, respeito a si e ao outro e responsabilidade. Um ponto importante quando se trata da ética na sexualidade é o respeito às diferenças, seja com o outro ou seja com você mesmo, e isso inclui a orientação sexual de cada um. A orientação sexual se refere à atração que uma pessoa sente por outra. Pessoas que sentem atração por outra do sexo oposto são chamadas de heterossexuais. Outras sentem atração por pessoas do mesmo sexo, elas são chamadas de homossexuais. E há outras ainda que sentem atração por pessoas de ambos os sexos, elas são chamadas de bissexuais. Mas, além dessas três orientações sexuais, existem ainda outras inúmeras identificações. Independentemente de como a pessoa manifeste sua sexualidade, sua orientação sexual deve ser sempre respeitada. Isso quer dizer que, ainda que alguém não concorde com a orientação sexual de outra pessoa, isso não é motivo para discriminá-la e nem desrespeitá-la. Infelizmente, isso não é o que tem ocorrido aqui no Brasil. O relatório sobre o estudo da violência LGBTfóbicas no Brasil de Marcos Vinícius Moura Silva do Ministério dos Direitos Humanos mostra que, por exemplo, os gays, que são aqueles que sentem atração ou mantêm vínculo amoroso com pessoas do mesmo sexo, sofreram violação de seus direitos em 27,4% dos casos denunciados ao DISC-100 em sua própria residência. E em 23,2% das denúncias, relataram sofrer violação na rua. Vamos olhar este outro gráfico que trata sobre as lésbicas. Eu gostaria de chamar a atenção sobre os tipos de violência que os grupos LGBT, infelizmente, sofrem. Violência institucional, que é aquela praticada nos serviços públicos ou privados, com omissão dos funcionários no local, que pode ser mau atendimento ou até recusa em atender. Violência sexual, negligência, violência física, violência psicológica e discriminatória. É importante entender que a orientação sexual não é opção sexual. Ou seja, ninguém escolhe se sentir atraído por determinado sexo ou por outro. Isso simplesmente acontece. É bom lembrar que ninguém escolheria não poder viver em plena liberdade o amor que sente. Ninguém escolheria não poder demonstrar o afeto e carinho que sente sem medo em qualquer lugar ou ocasião. O respeito à diversidade está presente na Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em 1948. E o artigo 2º diz o seguinte. Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nessa Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Não será também feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional do país ou território a que pertence uma pessoa, quer se trate de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania. Assim, devemos valorizar o respeito às diversidades desde a sexualidade até a igualdade de oportunidades entre os gêneros, a compreensão sobre a orientação sexual e, enfim, o acolhimento das pessoas e a empatia, independentemente de raça, idade, sexualidade e condição econômica. Assunto importantíssimo na aula de hoje, não é mesmo? Bons estudos e até a próxima!